Música Nós estamos iniciando, irmãos, o nosso momento mariano. A minha bênção e orações a todos vocês. Nós iniciamos louvando a nossa mãe e pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Jesus curou um homem mudo, possuído por um demônio. Ele veio para curar as doenças e enfermidades. Ele tem compaixão daqueles que sofrem. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, rogai por nós. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele é que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 E aí